Boa noite, pessoal! Eu vou explicar um pouco melhor a lógica da campanha Máscaras para Todos Toledo. A lógica consiste no seguinte, infelizmente nós não temos disponíveis para todas as pessoas o teste para a gente saber se está ou não contaminado com coronavírus e a epidemia está se espalhando independente de qualquer coisa. Nós podemos estar em duas situações nesse momento. Uma das situações é nós estarmos sem nenhum sintoma, já possuímos o vírus, mas estamos assintomáticos, estamos bem, vivendo nossa vida normalmente, não sentindo nada. A segunda situação é estamos bem, não sentimos nada, já adquirimos o vírus, iremos desenvolver sintomas, mas estamos no período de incubação. Isso pode demorar em torno de cinco dias, por exemplo, para acontecer. E nesse período, infelizmente, nós estaremos eliminando os vírus no ar, os vírus na circulação. Então, o que fazer mediante essas duas situações? Uma das campanhas mais importantes que tem sido feita nos países que controlaram a curva de expansão da epidemia é o uso de máscara por todos. A máscara tem o objetivo de segurar as gotículas que saem durante a nossa respiração, que saem durante a nossa conversa. Isso já diminui muito o contágio entre as pessoas. Então, não importa o tipo de máscara, todas elas, ainda que não completamente, são efetivas em conter essas gotículas. Quando eu uso máscara, eu protejo você. Quando você usa máscara, você me protege. Então, vale a pena lembrar, se precisar sair de casa, use máscara.